Que será no V-News? Onde as notícias chegam em tempo real. É, nós mulheres somos um pouco mais corajosas, eu acho. Bom, enfim, a notícia é, o governo dos Estados Unidos confirmou que é real um vídeo que mostra OVNIs, objetos voadores não identificados no céu da Califórnia. Está aí, é real e ele está aí voando para você na sua tela. Autoridades do Pentágono, órgão de defesa americano, afirmam que as imagens foram gravadas por um navio militar. Os oficiais que estavam na embarcação ficaram surpresos, e eu imagino com medo também, com a cena. Disseram que os objetos eram parecidos com pirâmides voadoras, acredite. É possível ver um momento muito rápido no vídeo. O caso está entre as pesquisas em andamento do Pentágono, e as imagens estavam em sigilo, mas foram divulgadas pelo próprio governo americano no ano passado. Apesar de o vídeo ter sido confirmado como real, não existe até agora qualquer confirmação de que os objetos sejam espaçonáveis, ou indícios de seres extraterrestres em formato de triângulo, em formato de pirâmide. Estamos todos tensos a partir de agora. Bom, é um objeto não identificado, já sabemos. Pode ser, eles chamam de lixo espacial, né? Pode ser isso também, né? Mas aí não geraria aquele efeito de um cometa com aquele rabo de... Ali, aí eu já não sei. Eu entendi que... Olha, estou com a Elisa... Eu fui só até o segundo ano da faculdade de física. Estou com a Elisa Vecke. Lixo espacial, normalmente, quando entra na Terra, dá aquela... Aquela fogo, né, velho? É verdade, é óbvio. Eu estou torcendo que seja o Batman, que seja, sei lá, um episódio do Chapolin, quando ele voa pelos planetas. Por favor. Enfim, aguardemos, né? Uma hora eles vão fazer contato. Que será no VNews, onde as notícias chegam em tempo real.